A gente está aqui com o Cleiton, que ele é coordenador acadêmico da saga. E conta aí pra gente como foi que você entrou na saga, como foi todo o seu caminho pra chegar até onde você está hoje. Maravilha, eu sempre trabalhei na área acadêmica, sempre fui professor, desde que eu era adolescente. Lecionava aulas de tecnologia antigamente, Windows, Word, Excel, em outras instituições. E o tempo foi passando, fui adquirir uma experiência como professor, também como coordenador acadêmico, e eu desembarquei na saga em 2012. Em 2013, eu fui pra saga de Guarulhos, ser coordenador acadêmico lá, e hoje eu estou em uma outra unidade da saga, que é aqui em Santo Amaro. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória ao longo da saga. Eu tenho um estúdio de desenvolvimento de jogos também, fora da saga, nós desenvolvemos um jogo para Xbox One e Playstation 4. E eu procuro passar essa experiência, esse conhecimento para os alunos também, dentro de sala de aula, nos projetos que nós temos aqui na saga. Por isso que a gente traz para o estande também jogos de alunos, justamente para estimulá-los a produzir algo cada vez melhor para entregar para o público. E hoje vocês trouxeram aqui dois jogos feitos por alunos, né? Que jogos são esses? Fala um pouco para a gente. Legal. Os dois jogos dos alunos são de duas unidades diferentes e são até de temática diferentes. Um dos jogos é um runner, que você está fugindo de uma explosão nuclear, num mundo pós-apocalíptico. Então, você dirige um carro e, basicamente, você tem que desviar dos obstáculos, pegar alguns power-ups e chegar até um ponto X antes do tempo estourar. Se o tempo estourar, você foi pego pela explosão nuclear. E o outro jogo é um jogo de plataforma, side-scrolling, inspirado em jogos como Limbo e Journey. Muito bacana. De uma galera que já fez um outro jogo, que eles estão trabalhando nesse outro jogo. Então, eles já têm uma experiência acumulada na produção de um jogo. O que permite que eles façam esse segundo jogo sem sofrer tanto assim, que é o Red Scarf, que está na máquina do lado ali. Então, é um jogo muito bacana que eles estão colocando alguns elementos que eles já sofreram de dificuldade no primeiro jogo. Então, já tem uma experiência acumulada que faz com que eles façam um jogo mais estressante. Legal. E quem quiser ter contato ou ver esses jogos, eles já saíram? Vão sair ainda? É, ainda não estão disponíveis. O pessoal do Metal Runner lança daqui a três meses na Google Play. Então, ele vai sair primeiro para os celulares Android, depois eles lançam para o iOS. E estão produzindo uma versão do jogo diferenciada para computadores e consoles. O objetivo deles é lançar os jogos para Xbox One e Playstation 4 também. Agora, me fala, como que é para você saber que você está ajudando jovens a fazer jogos, produzir jogos num país que é tão difícil ter um acesso a isso, a essas criações? Aqui no Brasil, a área é muito embrionária ainda. Ela está engatinhando, talvez, na melhor das hipóteses. Mas está crescendo bem. A estrutura geral hoje do país já está absorvendo esse tipo de profissionais. Profissionais que produzem os próprios jogos e colocam no mercado, seja para dispositivos móveis, celulares e tablets, ou seja, para consoles ou PCs. Então, cada vez mais você vê novos produtores de jogos nacionais aparecendo no cenário com bons jogos. Recentemente, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, liberou um edital, onde ela distribuiu, entre alguns estúdios, 10 milhões de reais para que eles façam a produção de jogos com o objetivo de ter retorno comercial, lucratividade. Isso é bom que você estimula a indústria nacional. Então, aos poucos, o Brasil está entrando cada vez mais no cenário de produção, porque no cenário de consumo de jogos, ele sempre se fez presente. O que precisamos agora é virar o jogo e fazer cada vez mais produções nacionais. E, assim, quem quiser, tiver interesse de fazer o curso na Saga, onde eles podem encontrar esses cursos? Maravilha! O melhor caminho, porque eu não sei de qual região é cada um, é acessar pelo site, que é o www.saga.arte.br. O arte é com o Temudo. É através do site da Saga e localiza qual que é a unidade mais próxima, consegue mandar mensagem pelo site mesmo, ter algumas informações sobre os cursos e, inclusive, alguns trabalhos de alunos que ficam expostos no site também.